Xiaomi Mi 9 Lite é o novo equipamento que eu trago aqui ao canal. Mi 9 Lite. Era muito bom que fosse nesta cor branca, mas não havia na altura. Então, temos aqui Mi 9 Lite Aurora Blue 628 e é isso só. Não tenho aqui as especificações técnicas? Não. Nada. Caixa branca, caixa branca, caixa branca. Vamos aqui. O Mi 9T Pró tinha caixa preta, se se lembram. E o Mi 9T também. Ok? Aqui temos caixinha branca. Ui, lindo. Lindo, lindo, lindo. Está aqui o smartphone. Já vou ver se consigo tirar isto. Não, está aqui de lado para tirar, não acho eu isso. Uou, que cor, que cor. Já lá vamos. Vamos aqui ver quem está aqui mais. Unboxing ligeiramente diferente do Mi 9T e Mi 9T Pro. Carregador. Ok? Temos aqui... 5V 3A. Ok, normal. USB, USB-C. Certo? Cabo, normal também. Aqui dentro, o que é que nós temos? Capas daquelas rels que eu não gosto de nada. São muito estranhas estas capas. Mas pronto, só os topos de gama é que têm uma capa em condições. Temos aqui uma capa clear, transparente, emborrachada. Ok? Mais. Está aqui o coiso para a pecinha para o cartão sim. Vamos aqui. 48 megapixels, triple câmera. A selfie câmera é 32. 6.39 Super AMOLED. Dot Drop Display. Não sei o que é isto, tem que ver. 4030. Exatamente. Ok. 18 watts fácil de charge. Igual ao Mi 9T. O Mi 9T Pro é que tem 27 watts. Qualcomm Snapdragon 710. Tem NFC. Olha, boa. Vamos aqui tirar então isto. Dois cartões SIM ou um SIM e um microSD. Top. Mi 9T e Mi 9T Pro não suportavam cartões microSD. Fico só aqui a ligar e aproveitar já aqui isto também. Para vocês verem aqui a cor atrás. Mas esta cor está a qualquer coisa de fantástico. Diz aqui Xiaomi. Isto aqui supostamente brilha. Ok? Tem que ver. Brilha não. Dá luz mesmo. Que cor? É o que eu vos digo. Que cor? Fantástica. É mesmo linda, linda, linda. Muito fixe. Parece que cria aqui umas bolhas, uns efeitos. Nem é flame. Nem é gradiente. É uma cena diferente. Cria aqui umas ondas boefes. Mesmo lindo, Fonix. O i10. Ok. Vamos aqui colocar a capa. E é isto, malta. O que nós temos aqui? Deixem-me só agarrar ali meus estados olhos. Jag 3.5 minutos em cima. Info vermelhos. Temos aqui o notch, não é? Em cima. Em baixo. Ok. Micro USB tipo C. Isto parece-me ser igual a um Mi 9 SE. A nível de formato. E o Mi 9, Mi 9 SE. Igualzinho. Ok? É leve. Parece-me ser mais leve do que o Mi 9T. Não sei. Parece. Tripla câmera. LED flash. E aqui. Eu sei que o logo brilha. Mas não está a dar agora. Deve ser outro. Tenho que ver. Mas na análise vocês vão ver isso tudo. 48 megapixels. Interessante artificial. Muito lindo mesmo esta cor. Da minha parte é tudo. Dúvidas, questões já sabem. Deixem lá embaixo nos comentários. Podem-nos seguir nas redes sociais. Desligem-nos na descrição. Facebook, Instagram e Twitter. Um grande abraço. E até ao próximo vídeo, malta. E até ao próximo vídeo.